Fala pessoal, tudo tranquilo? Estamos com mais um videozinho do canal do TNF Episódio número 37, se eu não estou enganado, nossa série em busca do time galáctico Então nós vamos mostrar nossa continha aqui, vamos abrir um pack no dia de hoje Um Garantia Foot Birthday Será que a gente tem sorte de tirar um dos melhores ou será que vai ser com uma maioria que vai tirar um dos piores? Então antes de seguir com esse vídeo, se você é novo, convido você a se inscrever no canal Lembrando que a gente tem um conteúdo muito variado, além da nossa série a gente tem o hype das 15 horas Que eu faço todos os dias também em vídeo, com análise do conteúdo Lembrando que se quiser aprender a fazer trade, eu faço trade mais ou menos 10 anos dentro do FIFA no modo Ultimate Team E tem um grupo VIP de trade pessoal, grupo VIP, onde eu passo para a galera quais cartinhas investir, quais cartinhas vender Então a gente está ganhando dinheiro quase que todos os dias, quase todos os dias dá para ganhar bastante grana dentro do FIFA Lembrando que o plano custa apenas 12 reais a mensalidade, é bem baratinho E o link para você entrar em contato comigo fica aí na descrição desse vídeo Então é só mandar uma mensagem ali TNF, quero entrar no grupo VIP de trade, como é que eu faço? Que aí eu explico para vocês melhor, beleza manos? Obrigadão pelo apoio de todo mundo, bora para o videozinho, mais um videozinho da nossa saga Eu não tenho melhorado muito o meu elenco, tá pessoal? Vamos começar aqui Não tenho melhorado muito o meu elenco O fato é que fiz tudo os objetivos, mas ainda não gastei minhas forragens, ainda não gastei o Ederson, enfim, o Greilich Não gastei esses jogadores em nenhum DME, estou esperando Possivelmente vai vir o DME do Kanté também Não que ele seria importante no meu time, porque eu tenho o Soler que joga muita bola E o Soler é 5 de perna ruim, né? Apesar de ser só 3 de drible, né? Se eu não estou enganado, acho que é isso aí Vamos dar uma olhadinha, isso mesmo, 5 de perna ruim Então o Soler já é um baita do volante E o Dirk Kite ajuda demais também no nosso time aí Mas ainda assim, vamos ver, né cara? Vamos ver como é que vai ficar Eu lembrando que eu tinha aí 1 milhão e 400 mil coins, eu investi tudo Então eu não quis comprar nenhum jogador para o elenco Nosso time é quase todo inegociável Com apenas o lateral direito, o goleiro e o lateral esquerdo que dá para vender, né? O resto é tudo inegociado, tudo primeiro dono, certo? E o banco de reserva também, tudo inegociável, primeiro dono Então eu estou esperando, galera Eu não sei se eu faço um Cruyff O Rivaldo não balançou muito aqui, sabe? É mais barato Mas não sei se eu gostaria de usar ele agora, nesse exato momento E ele tem muito mais tempo para expirar também do que o Cruyff Então eu estou segurando um pouquinho por causa disso, tá? E a gente tem aqui então esse objetivo Para quem não sabe, né? Quando você completava todos os objetivos do Footballers, né? Você ganhava aqui o Jogue e Estilize Se jogasse mais uma partidinha, você ganhava um jogador, né? Do aniversário do FUT e do time 1 Então é o que a gente vai abrir aqui Justamente é isso aí E vamos, tomara que a gente tenha sorte, né? Quem sabe não ver um jogadorzinho mais ou menos Não precisa ser dos melhores, só não pode ser o dos piores, né, mano? Pô, que aí é brabo Enfim, a gente tem aqui nos packs também na loja Mais alguns aí que a gente vai... Quer dizer, se não for repetido e inegociável Eu vou abrir outros packs também Se for aí, eu vou ficar só com esse FUT e Burt Nesse vídeo de hoje, tá, mano? Eu ainda tenho um pack Ultimate E esses packs que eu estou deixando aqui Ó, um jogador 84+, Vai dar uma boa de umas forragens, acredito eu, né? Pack de 5, 84+, Esses aqui são jogadores que quando sair repetido Eu vou ter que tomar uma decisão Ou começo o Cruyff ou eu termino o Zambrota Que eu já comecei, né? Se não bater repetido aqui Eu consigo abrir mais um pack nesse vídeo Se não, vai ser só o pack do time 1 aí De aniversário do FUT Deixa nos comentários se vocês fizeram Quem vocês tiraram, né? Ih, vamos lá X da massa, não tem mais volta Por favor, Iezinha Manda um bom aí, por favor Ah, e é o Thomas Miller, quer ver? É o Thomas Miller Tá, pelo menos tem um baita de um overall, né? Não vou usar ele provavelmente Mas tem um overall, né, mano? Um overall 91, um overall bom Poderia ter sido muito pior Essa aqui é a realidade Vamos dar uma olhada na cartinha Vamos ver o que ela está custando no mercado Se fosse o Lafon, até dava pra usar no meu time Era um goleiro que seria interessante Vamos ver aqui 5 de drible, 4 de perna ruim Alta, alta Dá pra jogar de meia armador No segundo atacante É, aqui Aqui o problema todo é que ele não é muito veloz É... E a parte de... De agilidade e equilíbrio Não é das mais poderosas também Então é uma cartinha bem mais ou menos, mano Dá pra brincar com ele? Até dá Mas não dá pra levar muito a sério É um jogador que vai pro banco E depois eu vou acabar utilizando em algum DME Se fosse pra comprar 60 e poucas mil moedas Que é mais ou menos o valor de uma carta 91 Então ele tá quase Quase que é preço de forragem Um pouquinho acima do preço de forragem Se eu não tô enganado Acho que forragem custa 63 Então, cara Até que deu bom Não vou me queixar Porque poderia ter sido muito pior Pô, tinha cara de 16 mil moedas 13 mil, né? Então eu acho até que valeu a pena E vamos conseguir abrir mais um pack também junto Vamos abrir os 5x84 mais, né? Vamos ver se vai sair alguma coisa aqui Vamos abrir o Ultimate, vai Se der aí, depois eu abro aquele outro lá Vamos lá Vamos tentar abrir o Ultimate X da massa apertado Vamos aí Capriche aí Nossa, é só a telinha? É isso mesmo? Tudo bem que eu informo É só a telinha? Ah, é um 8x5 É um lockout Não é dos piores Pelo menos pra fazer DME vai servir Eu não tenho ele Vamos ver o que mais a gente manda nesse pack aí Pô, pack caro, mano Pack Ultimate Nossa, só um 8x5, um 8x4? Não é possível Hum, muito ruim, mano Muito ruim E aqui vai parar É, vai parar nosso pack open Porque eu não vou desperdiçar esses 8x4, 8x3, 8x2 aqui Provavelmente eu vou utilizar pra fazer outros DMEs aí Mais pra frente Mano, o vídeo vai ficando por aqui, né? Deixa nos comentários quem vocês tiraram aí Vou ficar na torcida pra vocês tirarem um cara bom do footburton Obrigadão pelo apoio de sempre Tamo junto Um abração do TNF Até o próximo vídeo Valeu, maninhos Fui